Olá pessoal, vamos a mais um vídeo aqui do ateliê Flávia Artesã. Nosso vídeo de hoje eu vou mostrar como é que eu pinto esse elefantinho, aliás, um elefantinho, né? Então bora dar início, já convido a você que não é inscrito no meu canal a se inscrever, deixar aí a tua curtida, comenta aí dizendo o que é que tá achando do vídeo, se tá também te ajudando. E a gente vai dar início aqui, tá? Com o branco, esse branco, gente, ele tá diluído, ó, ele tá diluído no aquarela silk, ou você também pode diluir ele na água, coloca só uma gotinha de álcool, tá? Eu tô fazendo o preenchimento aqui com o pincel da Castelo, o C543, o número 10. Ele é um pouco maior pra fazer esses preenchimentos em áreas maiores, daí eu uso ele, mas você pode usar aí o pincel da sua preferência, tá? Aqui eu vou preencher todo o elefantinho, com essa base branca, prontinho. E depois de preenchido, preenchi todo em com branco, agora eu venho com cinza claro e vou começar a modelar. Tô aqui com o pincel da Castelo também, esse daqui é o C523, o número 6. Sim, pessoal, esse gráfico aqui, ele tá disponível na minha página Flávia Artesão, lá no meu grupo de pintura do Facebook ateliê Flávia Artesão, e também tá no meu Instagram, arrobaflávia.artesão. Eu vou tá deixando todos os links aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra você poder me acompanhar nas minhas redes sociais. Esse gráfico é um gráfico de live. Todo sábado eu entro ao vivo na minha página Flávia Artesão, lá do Facebook. A partir das 14 horas, a gente se reúne lá ao vivo, pra tá pintando sempre um gráfico novo. Esse daqui, hoje, esse vídeo que eu tô fazendo é justamente um sábado, pela manhã, e a tarde, de duas horas, eu vou tá entrando ao vivo lá, terminando de pintar esse gráfico, tá? Aí, esse, o vídeo lá, o vídeo não, a live, lá do Facebook, da minha página, eu trago sempre pra aqui, pra o canal, tá bom? E aqui, eu continuo fazendo aqui, a modelagem. Sempre observando, gente, o gráfico, tá? Eu gosto sempre de deixar o gráfico aqui, perto de mim, pra poder observar onde tá todos os detalhes, pra não errar, né? Aí, é sempre bom. Aqui é um detalhe, ó, da orelhinha, um pedacinho dela, que vem pra aqui, por trás da caixinha, né? Que a menina tá dentro. Daí, aqui, ó. Eu modelo e sempre vou esfumando, tá? Eu vou marcar aqui, esse detalhe da tromba, aqui, ó. Aqui também. Vou marcar onde vai ser o olhinho, eu vou fazer um esfumadinho, ó. Pra depois, quando eu vim desenhando o olhinho, já tá um pouquinho mais profundo nessa parte. Em seguida, eu vou vim com uma cor que eu misturei, que foi o rosa bebê com o mauve. Gente, ó, ficou essa cor aqui, ó. Rosa bebê com o mauve. Você mistura, coloca primeiro o rosa bebê, depois vem colocando um pouquinho de mauve, até chegar esse pão aqui, ó. Achei que ficou belíssimo. Aí, o que é que eu faço? Pra não deixar aquela cor tradicional da elefantinha, eu venho dando profundidade com essa cor aqui. Mas, você pode vir aí com cinza, pra fazer isso, tá? Se não quiser, usa esse tom aqui. Eu vou usar esse tom, porque como é uma elefantinha, aí eu vou usar um tom de rosado, tá? Com essa mistura aqui que eu fiz. Daí, eu vou fazer isso, onde eu fiz a modelagem, aí eu vou vir dando profundidade, tá? Sempre vou fazendo isso, ó, dando profundidade e a mesma coisa eu vou esfumando, tá? Pra que, é, não fique com marcação a pintura, ela fica aquele degradê. Então, dá profundidade, aí depois você vai, ó, esfuma. Pra esses tons, ele ir se misturando e você ter um bom resultado, tá? Aqui eu continuo, ó. Note que vai ficando um tom bem lindo a mistura do cinza e a mistura dessa, dessa cor. Você pode também utilizar aí o rose, também dá certo, tá? Aqui é a parte onde fica os dedinhos. A gente dá um pouquinho de profundidade. Aqui também, ó. Esses dedinhos aqui, a gente pode preencher depois ele com branco, tá? Branco puro mesmo. Prontinho. Terminada essa parte, agora a gente vai vir pra o lacinho, tá? E agora, gente, pra o lacinho, eu vou utilizar como base o rosa candy. E aqui, pra modelar, eu vou utilizar o flor de malva, tá? Então, bora lá. Vou fazer o preenchimento aqui com rosa candy. Preenchido com rosa candy, agora em seguida eu vou vir com flor de malva e vou começar a modelar, tá? O que é que eu faço? Eu pego a tinta na ponta do pincel aqui no canto, tá? O pincel eu continuo usando o mesmo, tá? Da Castelo. Aí pego a tinta sempre aqui, ó. No canto do pincel. E vou fazendo aqui a modelagem, sempre modelando e esfumando. Marco, né? Essa parte mais profunda que tem do laço. Aqui é o nozinho do laço. Eu venho aqui, ó, com um pouquinho. Aí dou profundidade. Aqui. Pode fazer isso aqui, gente, com um pincel menor, tá? Se você achar melhor. Eu vou até fazer. Deixa eu só desmanchar isso aqui, ó. Vou desmanchar. E vou pegar um pincel número 4, menorzinho. Que vai dar pra entender melhor. Deixa eu só terminar essa parte aqui de modelagem. Venho aqui, ó. Daí, agora eu vou vir marcar nessa parte aí. Venho com um pincel menorzinho mesmo. Pode ser o número 2, pode ser o número 4. Conforme você acha melhor utilizar, tá? Eu vou vir aqui com esse número 4. Também é da Castelo. Esse daqui é o C522. O número 4. Ele já é todo lixadinho, ó. Bem preciso. Na hora de fazer certos acabamentos. Gosto muito de usar ele pra acabamento. Agora, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aí com o branco e já vou iluminar esse laço. Depois a gente vem com outro tom pra dar um pouquinho de profundidade. Então, aqui eu venho com o branco. O branco sem ser diluído. O branco normal mesmo. Pra iluminar. Esse mesmo pincel, eu vou continuar com ele. E aqui eu vou iluminar. Eu ilumino nessas partes. Onde tá mais clara, tá? As partezinhas mais claras. Eu vou... Vou com o branco e vou iluminando. Prontinho. Terminado essa parte, agora a gente vai dar a conclusão aqui na elefantinha. Aí, gente, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir agora com o caque. E vou pegar um pouquinho. E levar só a sujeirinha do pincel, ó. Tiro bastante o excesso. Pra não vir muito escuro. E vou... Reforçar essa profundidade. Só em algumas áreas. Pra que fique... Pra que a pintura sobressaia mais um pouco, tá? Mas só em algumas áreas aqui, ó. Aqui por baixo do lacinho. Eu vou fazendo isso. Dando um pouquinho de batidinhas, ó. A mão sempre leve. Sempre tenta deixar a tua mão leve. Pra fazer essa marcação, tá? Tiro. 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 Amém. Ó, terminada essa parte, e agora a gente vai concluir ele, fazendo o contorno, vou começar logo aqui no olhinho, e pra olhinho eu vou utilizar o pincel, é, o pincel line redondo, tá, ó, ele é arredondado aqui, esse daqui é o número zero. Eu vou vir aqui com a cor preto mesmo, fazer aquele olhinho bem simples, aí eu vou vir preencher com preto, se quiser fazer um olhinho aí, bem mais detalhado, também fica bonito, tá. Aqui, desenho o olhinho, e em seguida eu vou vir com o pincel line, também da Castelo. Esses pincéis que eu mostro aqui, que eu utilizo, gente, a gente tem no ateliê pra vender, então se você quiser adquirir pincéis, é só chamar no WhatsApp comercial, a gente vai estar deixando o link aqui na descrição do vídeo também, tá. Aí só é chamar que a gente faz orçamento sem compromisso. Mandamos o catálogo, você pode estar escolhendo, tá bom? Ó, eu diluí um pouquinho, tá, essa tinta, ó, aqui no meu pratinho, com um pouquinho de água, e venho aqui, ó, desenhando... Os cílios, tá, ó, bem delicado, mão leve, esse daqui é o pincel C555 da Castelo 00, aproveita aqui, ó, faça a sobrancelha. Aí agora com o branco eu vou fazer aí o pontinho de luz do olhinho, tá. Com o pincel Line mesmo, como é um olhinho tão pequeno, a gente vem com o próprio Line, ó, e faz aí o brilho do olhinho. Em seguida a gente agora vai fazer o contorno, pra depois a gente dar profundidade. Eu vou logo contornar esse elefante, a elefantinha, né, aí depois eu vou dar profundidade aqui no lacinho pra gente concluir. Eu vou dar também aqui, ó, logo rosadinho na bochecha, com a cor rosa chá mesmo, ó, levo só a sujeirinha do pincel. Tiro aqui o excesso, ó, no pano, pra também não vir forte demais, e eu vou esfumar e desenhar aqui, ó, o rosadinho da bochecha, tá. Agora eu vou vir com a cor cinza, é, cinza chumbo, esse aqui, ó. Eu vou vir com ele, eu já diluí ele aqui, coloquei um pouquinho de água, eu venho com o meu pincel Line e vou começar a fazer o contorno dessa elefantinha. E vou continuar. Tchau. Pronto, terminado essa parte, aí aqui gente, tem um detalhe, eu vou fazer aqui, ó. Só pra dar um charme aqui. Daí agora a gente vai dar profundidade nesse lacinho e depois contornar pra encerrar, tá? E pra dar profundidade, gente, eu vou vir com a cor Amora. Pega aqui um pincelzinho pequeno e dou profundidade só em algumas áreas. Onde tá mais marcado, a gente vem dando profundidade, tá? Sempre com o cantinho do pincel, pra ajudar não levar muita tinta. Aí em seguida, a gente vai vir com o branco, branco puro mesmo, tá? Eu vou vir com o pinta-bolinha e você escolhe um tamanho aí, que você acha legal, do pó A. E vai decorar. E agora com o mesmo cinza, o cinza chumbo, aí eu vou e contorno. Se quiser contornar também com o rústico, também fica legal, tá? Só que eu vejo que o cinza aqui combina também. Então é isso, gente, prontinho. Terminamos aqui, né, a pintura dessa elefantinha. Espero que vocês tenham gostado. Espero tá aí ajudando, principalmente, né, a que é iniciante nesse mundo aí de pintura. E se não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Compartilha aí com teus amigos. Conta aí nos comentários o que é que achou desse vídeo, se tá te ajudando, tá? E eu aguardo vocês no próximo vídeo que eu postar aqui. Que eu postar não, que eu subi aqui pro canal, né? Um abraço, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!